São 11 horas e 41 minutos, você que está chegando agora, estamos com o programa da comunidade, você pode participar, 3307-3951 e 3307-3952. Vamos para trazer informação para você, uma criança passou mal na escola e o SAMU demorou para chegar. O que aconteceu foi que o SAMU acabou aí pegando, né, de acordo com a família, de acordo com pessoas que estavam na escola também, a criança acabou sendo atendida por um professor que a colocou dentro do seu carro e acabou no meio do caminho encontrando com a ambulância do SAMU. E a gente vai ver agora a reportagem aqui na tela. Vitória Lorena Nascimento, de 10 anos, estudava nesta escola no Canaranas, Zona Norte. Foi por volta de 8 da manhã que Vitória sentiu uma forte dor de cabeça e comunicou à direção da escola. Eles ligaram para o SAMU. Depois de 40 minutos de espera, a ambulância não tinha chego para prestar o serviço de atendimento. Foi aí que os sintomas pioraram e a criança começou a ter convulsão. Um professor da escola teve a iniciativa de colocá-la dentro do próprio carro e levá-la para o hospital. A direção do colégio teria ligado três vezes para saber se a ambulância estava a caminho. A sede do SAMU fica a 3 quilômetros da escola. O tio de Vitória conta que não deu tempo de chegar com ela viva no hospital. E na saída do conjunto do Canarana vinha uma ambulância que eles não sabem se era do chamado. Eles pararam lá, interceptaram a ambulância e obrigaram a levar a criança. Foi quando eles levaram a criança para lá. Só que o que se relata é que a criança já chegou em óbito lá. E a gente não entende por que essa demora se a base do SAMU é em frente ao hospital Francisco Amelio, bem próximo. Outra dificuldade foi conseguir o laudo sobre a causa da morte, que segundo a família, o hospital e pronto-socorro Platão Araújo se recusou a dar. Os médicos não queriam dar o laudo por conta de não saber a causa da morte. A criança passou praticamente menos de duas horas lá sendo atendida. E aí ficou nessa, um joga para o outro e não se resolvia. A família acredita que houve negligência. Vitória Lorena vai ser velada nesta igreja no conjunto Canaranas, Zona Norte. Amaral é complicado porque, de acordo com informações que a gente recebeu do SAMU, eles disseram que eles tentaram localizar a escola por um aplicativo, porque eles não sabiam qual era a localização exata. E a partir daí, depois que identificaram o local da escola, foi que eles saíram com a ambulância para tentar chegar até o local onde a criança havia passado mal. De acordo com informações ainda do SAMU, eles chegaram a encontrar o carro em que o professor levava a criança, pararam esse carro e acabaram aí prestando o atendimento à criança, os primeiros socorros à criança. Com relação ao laudo, em que a família diz aí que o hospital se recusa a dar, é impossível o hospital entregar um laudo, se não avaliou aí exatamente o estado da criança, ela já chegou em óbito ao hospital. Então o procedimento é encaminhar ao Instituto Médico Legal para que ela seja submetida, o corpo da criança seja submetido a uma necrópsia e aí sim vai se avaliar e ser emitido um laudo pelo médico legista para ser avaliada aí a causa morte da criança. Uma fatalidade, uma notícia muito triste que a gente dá e realmente questiona aí quais são esse atendimento, essa urgência do atendimento aí e a gente já tem informações de que o corpo do ML já foi liberado, viu Amaral? Exatamente, o tio dessa criança está alinha do programa da comunidade, o seu Tony que fala com a gente agora ao vivo por telefone. São 11 horas e 45 minutos, bom dia para o senhor, seu Tony, nossos sentimentos em nome de toda a equipe do Agora. Eu gostaria de saber o que aconteceu, o ML já deu uma informação prévia do que pode ter resultado infelizmente na morte da sua sobrinha? Bom dia Amaral, bom dia Márcio do Asmar, obrigado aí pelo espaço que vocês estão abrindo. Na verdade ele deu um laudo preliminar e a suposição maior é que foi um aneurismo cerebral. Como o laudo do ML costuma sair com 30 dias, pelo fato da morte ter repercutido muito, vocês estarem vinculando nos jornais, até para sexta-feira eles irão confirmar exatamente o que aconteceu. Mas ficamos sabendo também que parte de algumas amostras foram enviadas ao Hospital Tropical, o senhor sabe por quê? Para que venha a ser descartado qualquer evidência de meningite, porque começou a se vincular muito, que poderia ter sido a morte causada pela meningite, mas aí eles para que fique tudo descartado, eles enviaram mostra de sangue, enviaram um pedaço do fígado da criança, para que venha a ser descartado por completo a suspeita de meningite. Mas eles alegaram que pelos sintomas, por tudo que ela passou, está descartado já a meningite, né? Muito bem. E ela era uma criança normal, não sentia dores de cabeça, nada? Foi de uma hora para outra mesmo? O senhor sabe nos dar essa informação? Normal, Amaral. Ela não sentia nada, uma criança bem ativa, uma criança alegre, uma atividade de uma criança normal, saiu por volta das 6h50 de casa, porque a escola fica bem próxima ao conjunto canaranda onde nós moramos, a escola fica no loteamento Fazendinha, e é uma distância de uns 100 metros de casa. Ela saiu normal, só que por volta das 7h30 foi quando ela sentiu as dores de cabeça e correu pedindo ajuda aos funcionários, né? Dizendo que estava com muita dor de cabeça e pedindo socorro. Os funcionários ajudaram até que os professores de educação física vieram, fizeram os primeiros atendimentos, aqueles atendimentos, primeiros socorros, né? E aí foi quando foi primeiramente acionado o SAMU, por três vezes foi acionado o SAMU. A distância da base do SAMU para a escola é dois quilômetros. Eles emitiram uma nota dizendo que levaram seis minutos para chegar quando eles não chegaram lá. Os professores levaram no carro e na Avenida Camapuã, uma ambulância do SAMU estava se dirigindo ao Platão Araújo. Os professores muito desesperaram, trancaram a ambulância e praticamente obrigaram a ambulância a levar a criança, mas a criança já estava em óbito, né? Porque do momento que ela passou mal até ela ser deslocada, levaram 45 minutos. Muito bem. Seu Tony, agradeço a sua participação ao vivo aqui no programa da comunidade. A gente solidariza nesse momento com o senhor e com toda a sua família e lamenta, lamenta profundamente este fato e a perda deste ente querido, que para vocês, acredito, deve estar sendo muito difícil. Muito obrigado, Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar, que a gente faz o apelo, aproveita o espaço do programa, para que o Ministério Público, que é um dos órgãos judiciários que a gente ainda acredita muito, que investigue, que apure, para que isso não venha a cair no esquecimento, que outras pessoas não vão passar mesmo a dor, já não obstante a dor da perda e a dor ainda de não receber o atendimento necessário, né? Infelizmente. Obrigado a todos. Muito bem. A gente aqui agradece a sua participação, 11h48, e o desabafo de um parente, Marcelo Asmar, que principalmente se vê em uma situação complicada no que diz respeito ao socorro. Se houve omissão, se não houve, realmente isso precisa ser apurado. Quem sabe se chegando mais rápido esse tipo de socorro, não se pudesse fazer alguma coisa para mantê-la viva, até um atendimento mais elaborado. A gente fica se perguntando isso. E realmente é o que se quer em um momento de perda irreparável. Uma resposta. Amaral, no caso desse, nessa possibilidade de realmente ter sido o aneurismo que acometeu e que tirou a vida aí dessa criança, da estudante, a gente trabalha contra o tempo. Quem tem que prestar serviço de saúde, quem sabe aí que trabalha com essa questão aí de trabalhar o cérebro e tudo, trabalha contra o tempo. Porque quanto maior o sangramento, o aneurismo é uma pequena, é como se fosse uma bolinha de sangue que forma numa artéria, que acaba explodindo e espalha sangue por todo o cérebro, né? Para o pessoal de casa aí tentar entender um pouco aí, a gente não sabe muito, mas o que a gente sabe, a gente tenta dividir com o pessoal que está em casa. E onde vai espalhando o sangue, vai matando os neurônios. A gente sabe que os neurônios é que são aí os responsáveis por passar as informações para a gente movimentar as mãos, os pés, com todas essas atividades que nós temos no nosso corpo. E que se não for descoberto com grande antecedência, antes mesmo de ser rompido, esse é que é o ideal, né? A criança realmente vem a óbito e acaba encharcando o cérebro de sangue. Foi, infelizmente, o que pode ter acontecido com a estudante. E a gente traz aí justamente essa urgência, né? Esse laudo preliminar do IML e identificou lá, viu que havia realmente um coágulo no cérebro da criança. Laudo preliminar, que devido à urgência, à repercussão do caso, o médico legista deve ter tomado as providências imediatamente, mas será concluído em até 30 dias. Então, realmente, o tio, né? O tio vem aqui dizendo, e essa urgência, esse tratamento, realmente, se tivesse havido um atendimento mais rápido, principalmente um atendimento médico, já que o SAMU tem todo um aparato de urgência e emergência dentro das ambulâncias, talvez a criança estivesse viva. Mas é importante que as pessoas tomem cuidado. De repente, o anteriorismo, ele não dá muitos sinais. Segue como ele mesmo falou, dizendo aí que não tinha nada, era uma criança tranquila e do nada ela explode e dá essa dor de cabeça louca que a criança acaba morrendo. Então, fique atento a esses sinais, tenta ver aí qualquer dozinha de cabeça na criança. Leva rápido para o médico, leva rápido para o hospital, porque, infelizmente, pode ser uma ocorrência assim. Deixa eu só fazer mais uma referência aqui, que o Amaral muito bem comentou e perguntou do tio, sobre a questão dessa possibilidade de ter sido uma meningite. Ano passado, nós trouxemos um caso de uma escola em Petrópolis, em que a criança realmente foi a óbito por causa de meningite. E é super cuidadoso aí que as famílias e as pessoas que tratam com a saúde, que lidam com a saúde, tenham esse cuidado. Mas a meningite, ela tem os sintomas diferentes. Então, atentem também para isso. Dor na nuca, rigidez no pescoço, dor na cabeça, febre. E isso também são sintomas da meningite. Então, a criança está sendo velada na casa dela, é isso, é, diretor? Está sendo velada na casa dela, onde? Na igreja, né? Nas proximidades da igreja dela. E, infelizmente, agora só resta a gente apurar e saber exatamente, de acordo aí, se houve esse retardo no atendimento da ambulância do SAMU. Amaral. Muito bem. Nós vamos trazer informações sobre o transporte coletivo. São 11 horas e 52 minutos. E eu espero que, desta vez, seja realmente verdade, porque eu já ouvi tantas, mas tantas notícias de reforma do Terminal 2 da Cachoeirinha que eu já nem sei se eu acredito mais. Mas parece que agora vai. Agora o T2... É, Ricardinho, olha. Não é que a gente até se... A gente não se surpreende mais com esse tipo de informação. Mas eu espero que, desta vez, o T2 realmente sofra modificações e, principalmente, que essas modificações sejam positivas, deem resultado para os milhares de passageiros que utilizam aquele terminal na zona sul de Manaus. Reportagem na tela. Soltei, diretor. O terminal vive hoje um cenário de abandono. Estrutura antiga, buracos, banheiros quebrados e falta de iluminação. Aqui a imundície predomina. As lanchonetes são cheias de rato. A gente costuma ver choveu. É o esgoto transborda, então, estrutura. Aqui é um lixo. Eu utilizo ele todo dia. Está péssimo. À noite, a situação piora. Aqui o terminal está todo escuro. Eles entram por aqui por cima. Para roubar. Para melhorar o terminal, tem que manter a segurança, né? Porque a segurança aqui no terminal é muito precária. Para resolver esses problemas, a prefeitura inicia na semana que vem, no dia 13 de junho, a obra de revitalização aqui do terminal. Ela está orçada em mais de 2 milhões de reais e deve durar cerca de 4 meses. Fazer recuperação do pavimento, recuperação das calçadas, dos bancos, recuperação das coberturas existentes, banheiros públicos e a cobertura em estrutura metálica. Durante as obras, o T2 vai ficar interditado. O embarque e desembarque vai ser remanejado para as ruas próximas. Infelizmente, o terminal não dá para operar com a obra e com o passageiro. É muito risco, é perigoso. Muito bem. A gente ouviu tanto falar sobre... Vamos desativar o T2, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora tem uma obra que, a partir de 13 de junho, começa a operação. E eu fico aqui curioso, Marcelo Asma, para ver realmente o que vai acontecer quando a obra estiver concluída. Para entender se realmente ela resolve o problema deste terminal que a gente entende. Hoje, pelas próprias características e pela localização, não atende mais as demandas do transporte coletivo da capital. Esta é a minha opinião. E eu acredito que a minha opinião deve ser ainda mais forte quando você escuta dos próprios passageiros que utilizam essa área de embarque e desembarque na zona sul da capital amazonense. E eu falo isso, Márcia, com uma preocupação enorme. Eu já fiz muita matéria no T2. Eu já ouvi muita dona de casa, muito trabalhador, cadeirante, pessoas que têm limitação física, idosos, que passam por uma situação difícil nesse terminal e que, fico me perguntando, será que só uma obra de revitalização resolve? Amara, eu espero que fique melhor do que está agora, né? Porque pior não dá para ficar. Ele já está muito ruim. Pior não dá para ficar. Vamos esperar que essa obra realmente traga benefício e traga segurança para quem precisa usar o terminal 2 ali da Cachoeirinha. Vamos falar agora sobre a lei que exige que os mototaxistas disponibilizem toucas higiênicas para capacetes. A gente vai trazer agora para você essas informações, já que a lei está começando a viger aí, daqui a pouco vai valer, já está valendo para os mototaxistas e tem muito mototaxista que quer dar a volta na legislação. Vamos acompanhar na matéria? O uso do capacete não é muito higiênico, na opinião da maioria das pessoas. Porque o capacete acumula muita bactéria, eu acredito. O capacete pode transmitir doenças dermatológicas e outros problemas causados por fungos e bactérias. Algumas doenças como os parasitas, como as bactérias, como os fungos. Desses parasitas, quais a gente poderia pensar? No famoso piolho. Por isso, agora os mototaxistas terão que oferecer uma touca descartável aos passageiros. O Franklin é legalizado há mais de um ano e é a favor da nova regra. Hoje, é imprescindível que a sociedade, os usuários do transporte mototaxista, peçam não somente dos legalizados. Manaus tem hoje 3.303 mototaxistas legalizados. Muitos ainda rodam sem autorização. Este mototaxista tinha apenas uma touca e estava usada. Essa aqui era a última, eu estou indo em casa pegar mais, porque acabou. Uma nova lista de mototaxistas regularizados vai ser divulgada ao todo. Serão pouco mais de 3 mil. A partir da publicação do segundo lote de aprovados, a gente vai começar uma fiscalização. E aí, quem não está legal, ele vai sofrer as penalidades da lei. A multa para quem descumprir as normas é de quase R$ 1.700. Para quem for reincidente, o valor triplica, podendo perder a concessão. A lei ainda exige que o mototaxista seja responsável pelo recolhimento e descarte da touca. A lei entrou em vigor na última sexta-feira. Olha só, Marau, eu não quero dar dor de cabeça para os coitados dos mototaxistas, não. Esse produto é um produto descartável, que vale centavos. É comprado sempre em grande quantidade, nessas lojas que tem aí pelo centro da cidade. Então, a gente espera que não vá trazer um prejuízo para o mototaxista. Mas eu, sinceramente, acho que uma máscara também ia dar um grande efeito. Porque tu pegar um capacete com a pessoa que está gripada, espirrou, espirrou, espirrou naquele capacete. Aí, você vai pegar outro cliente que não está gripado e põe o capacete que está ali cheio de bactéria. Então, é complicado. Eu acho que nessa hora aí, o mototaxista que está com a sua touca, que está obedecendo a lei, é ele que tem que ter prioridade. O pessoal que está aqui anda de mototaxi, que precisa se conduzir, chegar ao trabalho, chegar à faculdade, chegar aos seus destinos de mototaxi, precisa fazer essa escolha. Escolher um delegalizado e escolher aquele que tem a touca para poder garantir a higiene do capacete. Viu, Marau? Pois é, a gente ouviu. Eu ouvi aí, eu fiquei, assim, pensativo, Marcelo Asmar. Me permita aqui um comentário rápido e vou até entrar em alguns detalhes, apesar do comentário rápido. O primeiro é o seguinte, eu sei que para evitar, por exemplo, qualquer tipo de contaminação dentro de um ambiente de uma cozinha, essa touquinha é eficiente para caramba. Ela vale a pena. Agora, para evitar, por exemplo, uma contaminação de dentro do capacete, eu não sei se resolve. Fico me perguntando quais foram os estudos, os ensaios de laboratório que resultaram nessa definição de que essa touquinha aqui, que é de um tecidozinho ali muito frágil, até que ponto ela realmente pode ter uma conduta de asepsia no uso do capacete. Porque, olha, se for para proteger de piolha, eu acho que até resolve. Mas de uma série de outros problemas, até mais graves, que podem ser transmitidos pelo uso do capacete, eu acho que não resolve, não. Então, só resolve para quem vai vender touca, porque realmente o volume é grande. São mais de 3 mil mototaxistas aí que a partir de agora vão ter que comprar pelo menos uma caixinha por semana, e isso se ele tiver o movimento assim devagar. E aí, se a ideia da Márcia Lasmar de repente virar lei da máscara, aí, meu amigo, aí é que o negócio vai adiante. Não agarar nem ir na rua, não. Aí é que o negócio vai adiante, viu, Márcia Lasmar? E olha, nada desse negócio de deixar em casa touca, que isso não vai colar, não. São 11 horas e 59 minutos, meio-dia em ponto. Uma boa tarde para você. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S? A gente vai falar agora sobre um lugar muito legal, com gente super agradável, e onde você encontra os melhores tratamentos para os cabelos. Hidratação, escova, escova definitiva, make, e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? E essa semana o Estúdio S está com uma promoção show de bola. Você que é loura, tá com aquele cabelo meio amarelado, aproveita e faz a matização mais escova por 60 reais. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Pode ligar e marcar a sua hora. Você vai ligar para o número 3236-5678. Fala com a Patrícia, diz assim, Pati, quero fazer a promoção da semana, quero fazer a matização e a escova. Pode ligar, 3236-5678. Amaral, é contigo. Em intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. O que é, diretor? Hã? É, dos botos? Bota aí a imagem. Já já a gente volta falando sobre esse assunto ali na região do Rio Negro. Novas regras foram estabelecidas para observação e contato com botos vermelhos ali na região do Rio Negro. Uma plataforma foi construída e essas regras já são postas em práticas para evitarem, inclusive, muitos impactos a essa espécie que já sofre ameaça, principalmente na região do Solimões. A gente vai e volta rapidinho. Até já! Tchau! 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 Tchau!